Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, chuventania, salve, salve Graças a Deus, seu ventania, muito obrigado pela oportunidade, há muito tempo querendo falar com o senhor Quando minhas palavras podem ser utilizadas como canal para abertura de conhecimento, entendimento da vida e também do além, aqui posso me fazer presente Graças a Deus, seu ventania Seu ventania, me perdoe por começar dessa forma, mas muitas pessoas não entendem o porquê desse cumprimento, dessa saudação inicial no primeiro processo do trabalho O senhor poderia falar um pouco a respeito dela? Todo trabalho espiritual tem que ter o seu começo, o seu meio, o seu fim Abertura e fechamento de selos Segurança, eu poderia dizer branco e você me diz preto Preto, branco ou números cabalísticos ou selos Eu utilizo a energia do andamento, do prosseguimento O dia, a tarde e a noite Posso utilizar muitos outros símbolos, mas que não são do entendimento E muitos questionariam por que dizer aquilo Então isto é a forma mais simples de dar continuidade à abertura de um círculo Onde selos devem ser abertos e selos devem ser fechados Muito obrigado, seu ventania Com tudo isso que está acontecendo hoje Antes de começar uma série de perguntas Que eu acho que seriam perguntas agregadoras para mim E para todos nós que estamos vivendo desse momento Eu gostaria que o senhor desse um parecer sobre a nossa situação atual O senhor poderia? Você me pergunta quanto à epidemia que estão sofrendo Sim Quantas outras epidemias ocorreram? Praticamente a cada 100 anos ou 100 e alguns poucos anos A humanidade, ou não somente a humanidade, todo tipo de ser confinado Sofre com suas doenças Muitas vezes a forma Vou fazer uma comparação tosca Se você cria seus animais confinados E uma doença se desenvolve Todos eles são abatidos O animal homem Está se confinando E destruindo sua terra E abusando Este é um planeta De expiação Não existe uma alma Que nasça Ou desencarne Sem saber o motivo Do seu desencarno E o porquê veio aqui O espírito sempre sabe Ele só perde esta consciência antes de encarnar Todos sabem Ninguém É coitado O espírito é sempre questionado Você aceita desencarnar sobre guerra Sobre pandemias Sobre efeitos de externos que sejam Sobre brigas Doenças É sempre questionado Ele sabe que aquilo vai acontecer Para o seu crescimento e compensação kármica Do que fez em outras vidas Portanto, ninguém é santo Embora a conexão que vocês têm com seus familiares E os familiares E os familiares que vão conhecendo ao longo da vida É doloroso perder Mas todos nascem para morrer Existe sim Uma compensação kármica Inclusive de terras geográficas Onde Se naquele país Houve morte Houve assassinatos Houve guerras Se aquele chão é sujo Aquele chão deve ser limpo Purificado Mesmo que hoje vocês considerem injusto Porque muitas vezes será uma criança Muito osso Uma pessoa Que seja cara A você Mas nada acontece por acaso Tudo é medido nas balanças dos mestres do karma Que estão a serviço deste que você chama de Deus Criador de todas as coisas A quem devemos toda a nossa existência Mas que muito Distante está Ele sempre diz Que haja a vida em todos os órgãos Onde há vida E onde há erro Há compensação por isso também Portanto Isso é uma limpeza kármica Cruel Mas necessária É o aprendizado Empírico Mostrando a vocês Como devem aprender E se portar A partir deste momento O incrível é que vocês Embora estejam vivendo Um momento de tecnologia Avançada Mesmo assim Muitos estão cegos Estão caminhando para trás A crença A crença De que este orbe Não é De forma rotunda Como os demais Planetas Então vocês vivem em cima de uma nave Posso dizer que as naves Colônias Como Santa Metista Santa Esmeralda Nosso lar Que é este tão popular Para vocês São naves Que tornam Sua forma Como cidade Cidades astrais Mas não queira fazer Deste orbe Uma terra Que vocês dizem Plana Que nós Do lado de cá Ficamos impressionados Ao ver Que seres Em evolução Conseguem Involuir O seu pensamento E colocar em dúvida O que está ocorrendo Inclusive A experiência Deste vírus E tantos outros Pois vocês pensam O presente e o futuro Mas não pensam O que ocorreu no passado Hoje Um dos países Que está sofrendo Com seus desencarnes Em grande massa Sofreu Mas também fez sofrer Inoculou doenças Hoje A sua terra A terra Brasileis Vocês acham inocente Matou milhares De pessoas Em uma guerra Que faz pouco tempo Cento e poucos anos Dizimaram Uma nação vizinha E quase Ninguém Se lembra Mas vocês Estão preocupados Com os seus Umbigos Olhem O passado Das terras Que estão sofrendo Mais E entenderão A compensação Kármica Todo indivíduo Que morre Um dia matou Em sua regra Da forma Que está acontecendo Não necessariamente Na encarnação Anterior Mas está compensando Erros do passado Para que esse sim Seja um plano Terrestre Convivível E sadio Seu Ventania Do seu ponto de vista Isso vai ser só mais um fato histórico A ser esquecido Como tantos outros Ou nós vamos ter Uma conscientização A diferença Que hoje A terceirização Da culpa É a primeira Que vem à mente No passado Todas as pestes Desde a lepra Que seria A mais antiga Das doenças As varíolas A pneumonia Que se tornou Doença muito mais grave Na geração do mau século Ao ponto de pessoas tísicas Sofrerem com tuberculose Doenças tropicais Mortais Vocês estão sujeitos a isso Todo ser confinado Está sujeito a isso Seja por uma expiação Provocada Seja por um Simples andar Da carruagem Chamada Natureza Entendo o que o senhor quer dizer Eu vou fazer uma colocação E peço que o senhor me corrija Por favor Karma geográfico Seria Aquela determinada terra Como o senhor falou Fazendo a expiação dela De erros passados Ação e reação Espíritos que lá reencarnam São espíritos que aceitaram Passar por esse processo Para a sua própria evolução Correto? Correto Então hoje em dia A grande questão Seria A falta de consciência De como nós vivemos hoje Independente de vidas passadas Nas nossas ações Boas e ações ruins Colocando a grosso modo Mas a falta de consciência Pois só realmente Nos preocupamos com o umbigo Eu quero saber Quando isso vai acabar Pois eu quero voltar A minha normalidade E durante o processo Entre A vivência atual Que é chamada de quarentena O que você está agregando O que você está aprendendo O que você está fazendo de bom Para que isso não seja Digamos assim Apenas um passado esquecido Quando for superado Digamos que a necessidade De evolução de consciência Hoje está se mostrando De uma forma ou de outra Mais do que necessária Para que nós possamos evoluir Como seres humanos O ser humano Não evoluído Tem a tendência A crer que O mal não chegará A sua tenda Ele está salvo Desde as terras do Egito Os primogênitos Foram tocados Não foram? É verdade E criaram A ideia Que um anjo Do Senhor Matou Mas eu já falei Sobre isso Foi porque Os primogênitos Egípcios Consumiram Alimento Com doença Provocada Por urina de rato Eu já disse isso Hoje Vocês passam por um processo Em que querem ignorar O seu próprio vizinho Vocês não amam Vocês ignoram Completamente E estão preocupados Se aquilo chegará Até a sua tenda E ela poderá chegar E amanhã Já vão esquecer Como esqueceram As outras doenças Também E amanhã Também esquecerão Porque o conhecimento Histórico Parece que é algo Que dói Saber do passado Principalmente Nesta terra Brasileis Vocês acham Que são justos E os povos Que fizeram sofrer E os negros E os índios Os explorados E os seus vizinhos Que foram mortos Santos? Não Ninguém é santo A única forma De tomar O caminho Da evolução É ter consciência Que todos São frágeis E sujeitos Há mais cem anos Ter outra epidemia E digo uma coisa Muitas pessoas Falam De uma data limite Não é mesmo? É verdade Que data limite Foi essa? Afinal Uma coisa É um espírito Bem fazejo Fazer o pedido Outra coisa É ser autorizado Salve Você vê suas atitudes Seria Injusto Cada um Tem o seu próprio Karma E existe também O karma coletivo A data limite Foi Imposta como um limite A vocês Vocês têm mentes Limitantes E tóxicas Em suas crenças Acreditam Botam O crédito Em cima De teorias E teorias E teorias E teorias Esperam que aconteça Vocês temem também Por três dias De escuridão Não é? Isso pode acontecer Daqui a dez minutos Vocês estão girando Ao redor De um astro rei Que crescerá Por sua dimensão Por sua dimensão Mas por hora Qualquer tempestade solar Pode chegar até aqui Em oito minutos Ou dez E acabar com todo o sistema De comunicação E transmissão eletro Eletrônica Que vocês têm hoje Mudar o eixo da terra Também pode ser Uma catástrofe Pequenos graus De inclinação Vocês estão Sujeitos a tudo Fala-se tanto Do fim do mundo O fim do mundo Pode acontecer Daqui a pouco Mas vivam Intensamente Pois a finalidade Da vida É viver Intensamente E que todos Sejam felizes Isso por um lado É tranquilizante Como por outro É, digamos assim Perturbador A uma mente Que não tem Uma consciência Espiritualista Vocês não devem Ficar pensando A que horas Em que momento Em que dia O mundo acabará Vocês deixariam De ter vida Mas também Não devem Ignorar esse fato Que pode ocorrer A qualquer momento O fazer valer a pena Se faz necessário Saibam que Outras doenças Virão Isso faz parte Quando você É Encarcerado Seja Como um animal Seja dentro De um planeta Onde vocês Não cuidam Bem Desta terra Verdade É verdade O processo atual Tanto o processo Quanto estar por vir Independente De quem tenha Obrigatoriamente Que passar por ele Ou não Ações e atitudes Seriam relevantes Aos senhores do karma Devem ser tomadas Como por exemplo Mudança de consciência E atitude Correto Sim Primeiro Vocês estão Tão preocupados Com a economia mundial Afinal de contas Todos estão Intoxicados Por essa forma De comércio De vida Chamada Dinheiro Daí o dinheiro A quem é dono dele Quando é que vão Produzir Seu próprio alimento Quando é que vão Dividir o pão Que o mestre De vocês Ensinou O sistema Econômico É falho Está mal Dividido No plano espiritual Elevado Seres trocam Serviços Energias O alimento É uma energia Entenda desta forma A intenção Dos senhores do karma A serviço Do holos central É Trazer a consciência De que vocês estão E nada Estão Ao mesmo tempo Sabem E nada Sabem São conscientes E inconscientes Ao mesmo tempo Queremos trazer A realidade Para que todos Possam sentir E perceber Que estão vivendo Uma matriz De controle Como gado Intoxicados Por suas próprias Mentes e palavras E deixando-se Guiar por mestres E mestres E mestres Sendo que os mestres Verdadeiros Já não mais estão aqui Errado Ao homem Que chama O outrem De mestre Você pode ser Seu próprio Mestre Você pode Aprender Você pode Pôr em prática O ensinamento Da vida Porque isso É intrínseco A cada ser humano As aberrações De assassinatos De extermínio Ocorrentes Estão Sendo levadas Em consideração E este mundo Na verdade Não está perdido Mas está Se perdendo Pois o povo Mais beligerante Do passado Está ficando Manso Perto da agressividade De vocês De hoje Por sorte São minoria Mas o temor É que se tornarem Mais e mais Numerosos Vocês vão passar A ser Tóxicos E prejudiciais Não somente A vocês Mas aos Orbes Vizinhos E estão Por conta Disso Em quarentena De tempo Indeterminado 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 Estava preocupado Quanto a essa questão Mas porém Esta quarentena Não a de vocês Mas a dos seres De luz Em relação A vocês Quando se Desintoxicarem Quando não estiverem Mais Dentro Deste Desta prisão Mental Os seres De luz Interdimensionais Farão contato Por hora O que vocês Podem fazer É negar A existência E há Quem negue Inclusive Esta pandemia É intrínseco Do homem Negar A realidade Para fugir Dela mesma Hoje em dia São chamados De negacionistas Hum E muitos Vão procurar Razões Para o que está Acontecendo Em todas As teorias De conspiração Teorias E teorias E teorias E teorias E assim O mundo Sempre foi Digamos que Parece que existe A necessidade Intrísseca De conseguir Achar Um argumento Lógico Para si mesmo Para poder Não se ter Uma responsabilidade Nas costas Deslocar Sua responsabilidade Para Para outro Um culpado É necessário Aparecer Vocês Só sabem Pensar Em quanto Quando E por que Questionem a vocês Mesmos Para que Para que está sendo Feita essa limpeza Cármica Mas não questionem O por que Nem mesmo Quanto Tempo Ou quanto Vão ganhar Ou perder Por isso Viva E agora Eu vejo Que muitos Se ajoelham Pedindo Clemência A Deus Deus Deixa Que o ciclo Natural Ocorra E não Interfere O que Seus Enviados Podem fazer É Instruir Os que estão Carnados E que trabalham Em suas ciências Para acelerar Na cura Assim que chegar No número Correto De desencarnes Necessários O que passar Desses números É por exagero E erro De vocês Entendo Então Nesse momento Nesse momento A atuação Da espiritualidade Está sendo De orientação Para mudança De postura Auxílio Ao desenvolvimento Da consciência De cada um Para que Isso não seja Algo esquecido Mas que seja A premissa De uma mudança De uma humanidade Menos tóxica E que olhem Para o passado Enxerguem As histórias E entendam Os porquês Ventania Como você Como você Age Nesse momento Como é A sua Questão É mais Orientação A nós Também Outras Questões Auxiliando No processo Dessas pessoas Que estão Trabalhando Em busca De uma cura Como é isso Se você pode Falar Por favor Eu trabalho Dentro da inspiração Científica Inspirando os seres Para que consigam Encontrar A cura E não A destruição Vejo de forma Muito fria Devido A minha origem Não consigo Sentir A emoção Que vocês Sentem Por outro lado Não creio Que seja O momento Da destruição Da raça Pois todos Os seres Merecem Ser felizes Entendo E Durante esse processo Surgiram no mundo Vários movimentos Espiritualistas Que estão Ganhando mais Notoriedade Por estarem Tentando Realizar um trabalho De envio energético Para auxiliar Todos os irmãos Que estão trabalhando Tanto na inspiração Científica Quanto aos irmãos Que trabalham Nas frentes Que não podem parar Para manter Digamos assim A vida Durante esse processo Essa energia enviada Ela tem sido Auxiliadora Você tem uma percepção Disso Como algo Que está sendo Realmente Aproveitável Ela se torna Um ectoplasma Necessário Para a atuação E reforço De energia Que os campos De salvação Estão operando Vocês estão Doando energia Através De suas orações De suas práticas Mas quando Entram em desespero Peçam Não A cura Para o planeta Mas que venha A cura Em breve Pois o que está escrito Está escrito O momento Não é um momento Para desequilíbrio É um momento Para se equilibrar E tentar ajudar Quem vai se desequilibrar Principalmente Na volta No retorno A sociedade Quando esse processo Acabar Muitas pessoas Com problemas Envie energia Para que os Povos Espirituais Possam trabalhar Por vocês hoje Amanhã Vocês entenderão Por que Todas as raças Estão sofrendo Com isso E no campo espiritual Interdimensional Tudo está sendo Feito Para a regeneração Necessária O mais breve Possível De todos aqueles Que estão trocando Seus corpos Eu sinto falta Preparados Para esses desencarnados Que agora Tomarão Seus corpos De luz Isso é uma boa notícia Principalmente Para quem perdeu Um familiar Nesse momento Um novo plantio Um novo plantio Faz sentido Ventania No presente momento A situação Ela se encontra Se encontra Crítica Perante algumas famílias Que não estão conseguindo Mais o subsídio Para manter a sua alimentação Problemas econômicos Desde empresas Desde a pessoa comum A um empresário Não houve Digamos assim Uma separação De quem sofreria E quem não sofreria Dentro desse processo Como você vê O depois A reestruturação Vai ser um processo Muito demorado Para que essas vidas Possam estar sendo Reestruturadas Para ter uma qualidade De vida melhor Abram seus livros E vejam O que aconteceu Com os povos Deste próprio continente Quando trouxeram As suas doenças A esses povos E eles foram disseminados Sim De uma forma ou de outra Houve a reestruturação Pois o mundo Não para de girar Só que infelizmente O mundo A realidade individual De cada um Não teve como ser Não teve como ser Privada disso É um algo para todos Uma necessidade Para todos Os que puderem ajudar Uns aos outros Ajudem-se Sim Repartam o pão A segunda instrução É Repartam o pão E a terceira instrução É Repartam o pão Aprendam isso Uma boa parte Deste óbvio É cristão Não é? Pratique o que ele ensinou Faça exatamente O que ele ensinou De fato E com alto controle Vocês estão tendo Um grande ensinamento E um grande aprendizado A quebra da estrutura financeira É a primeira A próxima será da religiosa Aí sim Vocês virão que O sistema De crenças De muitos povos Está incorreto E isso acontecerá Quando começarem Os contatos diretos E isso não está distante Isso é uma boa notícia Mas A minha mente humana Limitada Imagina o problema Que isso vai acontecer Para aquela consciência Que é fechada A uma crença única De como ela vai sofrer Para aceitar Que ela estava errada Você crê No mestre Yehoshua Sim Não peça A ele Seja ele Celebre Sua memória Você é tão cheio Do Espírito Santo Quanto ele Portanto Utilize Este Ser que vocês chamam De Espírito Santo Mas que eu digo Ânima Paramatma Este ser divino Que faz parte De cada um de vocês Utilizem Buscando coisas positivas E pensando De forma A atrair Somente O que há de bom Creiam Creiam Na cura Creiam Na regeneração Creiam Na saúde Creiam Na mudança Pois tudo aquilo Que crê E todo aquele Que crê Se realiza Sim Lei de sintonia Ventania Como Como se dá Esse Como você Pode Nos falar Que vai se dar Esse primeiro contato Essa quebra de paradigmas Seria Numa visão Seria Numa apresentação Seria Em frequência Em frequência De contatos Pelo mundo A sua fé Acabará Quando pedir Ao seu Deus E o seu Deus Não atender mais Quando você Não conseguir mais curar Achando-se o curador Você vai perceber E dizer Eli Lamassa Bactana Por que me abandonaste? Quando vier este momento Em que você Não sinta mais A presença divina É quando A presença divina Verdadeira Os braços dele Estarão vindo Até vocês De uma forma direta Mas para isso É necessário A abertura De seus olhos E suas consciências E a percepção E a conscientização De que a vida É eterna E vocês vieram De algum lugar E para algum lugar Irão De fato De fato É Eu imagino Que hoje A queda De falsos profetas A queda De pessoas Que se beneficiam De forma incorreta Com a religião E a mente De muitas pessoas Que já está passando Por uma dificuldade Uma patologia emocional Tão grande Nesse momento Vai ser algo Digamos assim Como um Checkmate Entenda a realidade Existem pessoas Existem pessoas Que tem suas mentes Tão intoxicadas Pelo que foi pregado Que não conseguem Se livrar desta matriz De controle E continuarão Repetindo E repetindo E repetindo Muitas encarnações Muitas encarnações Terão neste sistema Se não mudarem A partir de agora Esta é a transição planetária Vocês dizem tanto Que o seu mestre E o Shua Estaria com vocês Até o fim do tempo Pois o fim do tempo Está chegando Estamos Às bordas Do final Do Eon Esse tempo É o Eon A que ele se refere Quando ele Passará O seu Ceto A outro Eon Outra Era É interessante Como as pessoas Poderem vir a escutar isso E entender algo Como Algo negativo Ao invés de entender Que isso seria Um processo De evolução Necessário Para todas as vidas Que estão aqui Tudo é cíclico É como passar o Cetro E assim será Sucessivamente Não se apeguem Ao mensageiro Mas à mensagem Aproveitem a mensagem E façam Como seus mestres Desencarnados Deste mundo Faziam Os seus mestres De aqui São mestres iludidos Verdade Ligam A inspiração Divina O exemplo Básico Que foi a mais Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ele já não é cumprido E sempre pregado O fato de pregar Já é colocar Contra a vontade De alguém Amai-vos uns aos outros Não é? Sim Faça isso E ao teu inimigo Inclusive A ama ainda mais Para que seu inimigo Se torne seu amigo E seu irmão Desejo paz Desejo entendimento Consciência E esperança Em bons dias A cura está vindo A cura está próxima Mas a cura das mentes Cada um deve curar-se a si mesmo Muito obrigado Ventania Muito obrigado Me retiro Fecho esses portais Ventania Fecho Ventania Se retira Muito obrigado